Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos que nos dão a honra aqui de nos visitar, nosso amigo Didi, nosso superintendente Marcones, os assessores aqui, o pessoal da imprensa, o pessoal do audiovisual, nossa muito boa tarde a todos, especialmente a quem está nos assistindo através da transmissão via YouTube. Vereadora Sarat, eu já estava aqui na minha pauta sobre o PROCON, que era a primeira coisa que eu ia falar hoje, por coincidência, fui até a Caixa Econômica de manhã. O gerente Rafael está de férias e quem estava respondendo pelo banco era o Leonardo, e quando só cheguei, já fui informado que o PROCON bateu realmente na Caixa e fechou. A Caixa hoje estava fechada para atendimento, só funcionava ali o Caixa Rápido, o pessoal que estava... Então, parabenizo o PROCON a nível municipal e também a nível estadual, que era o que estava aqui presente hoje. Só que o próprio Leonardo da Caixa falou, o banco vai ficar fechado hoje. Eles estão trabalhando normal lá dentro, o pessoal do administrativo, tudo, e amanhã eles vão abrir a Caixa, vão abrir de novo, com os mesmos, a mesma quantidade de Caixa, mesmo o pessoal atendendo no... E o banco, não sei se levou alguma multa, se levou alguma punição, se levou alguma... Porque o que vai pagar amanhã de novo é o público que vai para lá de novo, vai ficar mais tempo ainda na fila, que já... Eu acho que o propósito dessa interdição foi o tempo excessivo que o pessoal estava ficando na fila, realmente concordo. Hoje em dia, a gente praticamente vai bem pouco aos bancos, a gente usa muito aplicativo, mas quem depende, o pessoal mais antigo que prefere ir até o banco pagar suas contas, realmente ficam muito tempo lá na fila, eu sou testemunha disso. Desejo uma parte, vereadora? Pois não. É, somente para elucidar, senhor vereador Pater, foi uma multa significativa, que os bancos ganharam. Que bom. E isso é o que eu estou dizendo. É isso que intimida aquele empresário, aquele prestador de serviços que não faz a sua parte. Por isso que eu imploro que fizeram com os bancos para também fazer com a Casan. Daí vai parar de faltar água no município, ao menos um pouco. Obrigada. E que bom que, de repente, se essa multa fosse revertida para esse fundo, como falam, né? Nosso vereador Rodrigo falou da outra vez, que se fosse transformada em benefício para a população do Iguaçu, de repente, em melhorias no próprio banco, ou sei lá, né? Que fosse... Porque eu ainda, uma vez eu falei nessa tribuna aqui, eu pago para ver essas empresas que... Ah, a Petrobras ganhou multa de 2 milhões, outra ganhou multa de 10 milhões. Me mostra um boleto pago dessas empresas de 10 milhões, de 1 milhões. Me mostra para mim, uma vez, para ver se é verdade, vendo se eles pagam isso, né? Então, eu acho que, quando dói no bolso, realmente é o que tem que ser feito, mas tem que ser pago e essa multa deveria ser revertida para o próprio município, para o próprio banco, de repente, que tem calçada quebrada na frente, desde o outro gerente, que já vinha cobrando, o Ronaldo. Tem um monte de coisa para fazer ali. Desejo uma parte do vereador Rodrigo. Pois não. Realmente, essa parte da multa que a gente fala, geralmente, essa multa que o PROCON aplica, ele não fica no município, e, sim, vai para um fundo que o PROCON... Por isso que a gente deveria criar um fundo que o PROCON pudesse multar e esse fundo ficasse em Bigoçu, para melhorias para a nossa população. Porque, hoje, a gente multa, o PROCON vem, faz uma ação municipal junto com o Estado e manda o dinheiro todo para lá. Então, seria bom a gente fazer, a gente já está vendo um meio legal para fazer esse projeto, para que não só os bancos, Mercado, Kazan, Celeste, todo mundo que falta com respeito para uma população, seja multado e que o dinheiro fique aqui. Obrigado pela parte, Rodrigo. Realmente, é isso aí. Eu até acho que, se não aumentar o número de caixa, o número de atendentes lá na frente, se não amanhã, o povo que hoje vai amanhã e vai pagar mais uma vez. Então, vai ficar mais tempo ainda. Tem que, além da multa, tem que ter outras melhorias. Também já foi falado aqui nesta tribuna hoje sobre a... Agora teremos o atendimento de médicos pediatras na nossa UPA. Parabéns, eu acho que o vereador Zezé que falou. Parabéns ao nosso secretário. E a gente, essa casa aqui já, de vez em quando, vira e mexe, tem críticas a ele. E, realmente, a nossa UPA ainda tem bastante coisa para melhorar. Realmente, o atendimento dos médicos dessa empresa terceirizada, acho que tem que melhorar bastante, sim. Ontem ainda recebi bastante reclamações de uma pessoa, de um munícipe que veio me visitar. Então, mas eu parabenizo por essa conquista. Eu acho que só quem ganha é o povo de Iguaçu com esses médicos pediatras que irão atender as nossas crianças na nossa UPA. Para finalizar, foi lido aqui hoje pelo nosso primeiro secretário Luan o projeto PSIL. É um projeto que trata de silêncio urbano, não só urbano, como também na parte rural, o vereador Lugo. Foi cobrado naquela reunião que teve, não sei se foi na Fazenda, dias atrás, pelo nosso comandante Igor. Esse projeto foi feito em parceria com esse vereador e a Polícia Militar, que sempre, a gente adaptou, praticamente, é uma lei que existe em Blumenau, e a gente, mais ou menos, se adaptou para a Iguaçu, conforme o nosso tamanho de habitantes, essas coisas todas, nosso territorial. Então, ficou um projeto bem legal e, nos próximos dias, as comissões estarão avaliando e virar para a votação. A gente já pede que todos leiam com atenção e, com certeza, vai ajudar bastante a nossa Polícia Militar, que perde muito tempo com isso, de vai em uma casa, chega lá, manda baixar o som, vira a volta, não anda 300 metros, o som já está mais alto do que estava antes, briga de vizinho e já aconteceu até morte por causa dessas coisas. Então, por hoje era só, Sr. Presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. a todos.